Olá empresário, olá futuro empreendedor, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre a diferença de dois conceitos, conceito de estratégia e de planejamento estratégico. Gostaria de explicar um pouquinho cada um desses conceitos e te dar algumas dicas do que a gente está fazendo nesse momento para te ajudar a fazer aí, montar sua estratégia e pensar no seu planejamento estratégico para 2023. Estamos chegando no final do ano, muita gente fica aí pensando né, como é que eu vou terminar o ano, o que eu tenho que fazer no final de um ano empresarial para não só iniciar o próximo ano bem, mas já ter aí em mãos um planejamento estratégico com metas, com projeções, com tudo aquilo que a gente precisa para pensar no próximo ano, para estruturar as ações que a gente vai implementar no próximo ano. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre estratégia. O que é o conceito de estratégia? Estratégia é o caminho que vai te levar a você sair do estado atual de onde você está para o estado futuro de onde você quer chegar, com as coisas que você quer atingir. Então a estratégia é a forma, o caminho, a maneira, a jornada que vai fazer você sair desse estado atual para atingir o estado futuro. Assim como a pirâmide empresarial que a gente tem três níveis, né? Geralmente a estratégia a gente também monta em função dessa pirâmide empresarial, o planejamento estratégico que eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente estrutura nesse sentido, né? Pensando na pirâmide empresarial da nossa empresa, organização, né? Cada um chama aí de uma certa nomenclatura. Quando a gente fala em estratégia e fala nesse caminho que vai levar do hoje para algo, para o futuro, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é como é que eu vou estruturar esse caminho, né? Então já que a estratégia é o caminho, o planejamento estratégico é a metodologia, é o passo a passo, é o formato de como você vai implementar essas estratégias, geralmente são várias, né? Que você pensou aí nesse caminho que vai te levar lá. Então o método, né? Ou a metodologia de te levar durante esse caminho do estado atual para o futuro é o seu planejamento estratégico. E aí, quando a gente fala em estratégia, em planejamento estratégico, a gente pensa na pirâmide empresarial. Por quê? Porque a pirâmide empresarial é formada, pelo menos, né? Para as pequenas e médias empresas em três níveis. O nível do dono, dos gestores, aí diretores, enfim. O nível do meio, que é o nível dos gestores e o nível de baixo, que é o nível dos colaboradores. Geralmente, né? A maioria das vezes a gente pensa em estratégias específicas para cada nível. A estratégia empresarial está com o dono lá em cima. A estratégia dos processos está com os gestores aqui embaixo. E a estratégia da operação ou de como vai ser feito cada coisa dentro de cada processo. Você pode ter estratégias específicas para assuntos e temas operacionais também de cada processo. Mas, geralmente, o que a gente mais vê para as pequenas e médias, seja pelo tempo do empresário, seja pelo conhecimento que ele tem, seja pelas ferramentas que ele conhece, os métodos e tal, a gente monta estratégias da empresa, que geralmente é um conjunto de coisas que a gente vai pensar, estruturar, que fazem parte do planejamento estratégico. E o planejamento estratégico é um método composto por ferramentas que vai fazer você chegar lá. Vou falar daqui a pouquinho. Então, a gente pode ter várias estratégias empresariais. Estratégias para desenvolver um produto, estratégia para diversificação, estratégia para crescimento de um certo ou entrada de um certo mercado. Essas são estratégias mais macro que a gente chama estratégias empresariais. E você tem as estratégias para cada processo. Estratégia de marketing, estratégia de vendas, estratégia de pós-venda, estratégia operacional, estratégia de compras. Então, cada processo da sua empresa, ou seja, no nível 2, aí no nível dos gestores, vai ter as estratégias que precisam estar linkadas com essa estratégia empresarial ou algumas das principais estratégias empresarial. Agora, como é que a gente linka a estratégia ou as estratégias da empresa com planejamento estratégico? Planejamento estratégico, como eu disse, é um método. O método é o passo a passo de como eu vou implementar aquilo que eu falei, que é a estratégia ou as estratégias, é o passo a passo de como eu vou implementar isso na prática. E todo método precisa ter ferramentas. O método, por si só, ele, às vezes, funciona quando é um método muito prático. Faça isso nesse passo a passo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas quando a gente está falando de uma empresa como um todo e olhando o planejamento estratégico da empresa para dividi-lo em planos, plano de marketing, plano de vendas, plano de pós-venda e olhando cada processo, como é que vou implementar isso na prática, o planejamento estratégico é um método de se fazer esse plano de pegar todas as estratégias e estruturá-lo de uma forma muito concisa, simples e objetiva, porque tem que ser rápido, porque a gente não tem tempo e não tem muito... Na verdade, tempo, né? Vai depender de esforço, vai depender de dinheiro, muitas vezes, mas a gente tem que fazer de forma simples e objetiva para que a gente consiga implementá-lo rápido. Então, estratégia é o caminho, é a jornada que vai te levar do estado atual para o futuro e o planejamento estratégico é o método. E aí, agora, como é que a gente vai colocar esse método, esse planejamento estratégico que tem um método de ser feito na prática? Através de uma sequência que cada um desses passos tem ferramentas. Eu utilizo, dentro do planejamento estratégico, que é um método que eu desenvolvi, seis ferramentas que eu divido em seis módulos. O módulo um é o módulo do mapa estratégico, que é uma ferramenta que, no final, ela tem que sair prontinha, é um mapa que vai estruturar o que tem na sua empresa. Depois, o portfólio de produtos e serviços, ou só produtos ou só serviços, depende da sua empresa e do seu business, eu chamo de portfólio, o mapa que é a soma da esteira com os mix de produtos e serviços. Terceiro, a jornada do cliente, que é uma das principais ferramentas do planejamento estratégico, que nela você vai desenvolver os três funis principais de qualquer empresa. Funil de marketing, funil de vendas e o funil de pós-venda. Essa é a terceira ferramenta. A quarta ferramenta é transformar isso tudo que a gente está falando em coisas financeiras, que eu chamo de planilha de estratégia financeira. Uma planilha, pode ser feita no sistema também, mas pelos meus clientes e para quem compra os meus cursos, eu dou essa planilha e explico como é que abastece, como é que faz essa planilha. É uma planilha de estratégia financeira para que a gente utilize essa planilha para projetar tudo aquilo que vai estar nesse planejamento estratégico. A gente já fez o mapa, já fez o portfólio, a esteira e os mix, já fez a jornada. Quanto vai custar? Quanto eu vou ter de receita para fazer isso? Se eu vender dessa forma, quanto que vai entrar de receita? Se eu vender dessa forma, quanto eu vou ter de despesa? Despesa fixa, despesa variável e no final das contas, se eu projetar a minha empresa mês a mês, quanto que eu vou ter de margem de lucro operacional líquida todo mês? Que essa é a margem de lucro que mais importa na empresa, né? Ou seja, por mais que eu faça, por mais que eu tenha X de receita, ou seja, que eu venda, 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 eu vou ter despesas fixas e variáveis e o que sobra? Essa margem operacional líquida é a que importa no final das contas. Então, uma ferramenta que a gente dá, né? Eu forneço para os meus clientes é a planilha de estratégia financeira, essa é a quarta. A quinta ferramenta é o planejamento anual, ou seja, é um cronograma que a gente faz para colocar esse planejamento estratégico na linha do tempo, né? Com o que eu vou fazer em janeiro, em fevereiro, em cada mês para eu fazer as minhas reuniões e as revisões trimestrais, semestral e depois lá no final do ano. Eu preciso cumprir, preciso fazer esse planejamento em 12 meses, porque a minha visão vai ser anual, cortar ele em 12 meses, mas fazer ali o fechamento mensal e ter uma visão pelo menos trimestral e semestral da direção que eu quero, porque tem coisa que vai durar mais, que eu vou querer planejar e ter uma visão maior que 12 meses, maior que 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai depender daquilo que eu vou implementar. Tem certas coisas que demoram para ter uma visão, eu preciso começar a planejar com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses de antecedência. Então, projetos maiores, implementações maiores, em termos de prazo eu vou precisar me planejar com mais tempo. E aí, essa é a quinta ferramenta, é o planejamento anual, dividido em 12 meses, porque toda empresa faz os fechamentos aí divididos mensalmente. E a última, a sexta, é o seu plano de implementação. O que é um plano de implementação? É um plano de ação que vai pegar tudo isso, a gente faz ele com base na ferramenta 5W2H, que é colocar quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar, onde vai ser feito e assim, uma série de coisas. A gente monta esse plano de implementação para que eu dê responsabilidades, inclusive para mim mesmo que sou o dono, e para os meus gestores, e para os meus colaboradores, para aquelas pessoas que, até terceiros, enfim, que vão participar da implementação de tudo isso que eu estruturei. Então, resumindo, estratégia é o caminho. Você pode ter a sua estratégia e deve, né? Estratégias empresariais, estratégias para cada processo. Planejamento estratégico estratégico é a metodologia que vai pegar essa estratégia, estruturar isso num passo a passo e através de ferramentas, que são essas 6 que eu falei aí, mapa estratégico, portfólio de produtos e serviços, jornada do cliente, estratégia financeira, planejamento anual e plano de implementação. Você vai utilizar essas 6 ferramentas para compor e desenhar, estruturar o seu planejamento estratégico. Aí você vai ter certeza de todas as estratégias, tanto empresariais quanto de cada processo, vão ser executadas, né? Vão estar lá detalhadas no seu plano de ação e depois, através de números que vão estar dentro dos processos e que você vai resumir, são os indicadores e as metas do seu planejamento estratégico. Você faz primeiro as metas, desdobra isso depois em processos e você vai medir, porque sem medição de número você não vai conseguir saber qual é o indicador que está te levando a onde, né? Porque a gente fala em gestão, gestão é por processos e para gerir processos eu preciso de números e aí eu consigo ver as metas e medir essas metas através dos meus indicadores. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tem um recado muito importante aqui para dar para vocês no final desse vídeo. Eu estou fazendo nessa semana um período, até o final do ano, de planejamento estratégico com aulas ao vivo pelo YouTube. E eu fiz um pouquinho mais, além das aulas às quartas-feiras, 19 horas, todas as quartas-feiras 19 horas eu estou lá no YouTube fazendo uma aula. Eu resolvi fazer todas as aulas até o final do ano sobre planejamento estratégico para que você possa aprender um pouco mais e a gente, tanto ao vivo quanto depois, você possa assistir, caso você não consiga assistir ao vivo, você pode assistir depois, essas aulas vão ficar até dezembro, depois eu as tiro do ar, porque não faz sentido. A gente fala certas coisas lá que para o ano que vem talvez precisam ser mudadas e a gente vai atualizando esses vídeos aí. Então são aulas ao vivo gratuitas que eu estou fazendo todas as quartas-feiras às 19 horas no canal do YouTube. E para complementar tudo isso, eu montei um grupo no WhatsApp que eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo também. Nesse grupo do WhatsApp eu divulgo os links das aulas ao vivo, mas eu estou fazendo mais. Quem está nesse grupo do WhatsApp vai receber também um link das minhas aulas ao vivo, só que são fechadas que eu vou fazer pelo Zoom. Apenas para quem participar desse grupo vai receber um link de aulas ao vivo e fechadas que eu vou fazer pelo Zoom e um presente a mais que é uma Masterclass gravada falando sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Então se você participar desse grupo, além do link das aulas gratuitas pelo YouTube, você vai receber link das aulas fechadas que só quem está no grupo vai poder participar. São aulas que eu faço aí, vou fazer pelo Zoom. E também uma Masterclass gravada sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Então venho aqui para finalizar esse vídeo e te convidar para participar desse grupo. Clique no link abaixo, entre lá para o grupo, participe com a gente que você vai ter muito conteúdo para você não só desenvolver, mas estruturar e implementar um planejamento estratégico para sua empresa e que funcione de verdade. Grande abraço, fico por aqui, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.